Nesse feriado prolongado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres reforçou a fiscalização nas rodovias federais para combater o transporte clandestino de passageiros. É a Operação Centauro, que começou na última sexta-feira. O Gladstone estava em Santa Catarina e quer retornar para o Recife, onde mora com a família. Para percorrer os mais de 3 mil quilômetros de distância, ele optou pelo transporte rodoviário. Ele conta que fez questão de verificar se o veículo está em situação regular na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Questão de segurança, de credibilidade, né? Sei lá, de conforto também, os carros, né? Tudo bom, né? Motorista qualificado. O Messias, que é baiano, também prefere o transporte regular, mas confessa que já se arriscou recorrendo aos chamados clandestinos. Tem horas que a gente quer sair um pouco mais cedo e aí pega o carro clandestino. Mas foi uma vez mesmo que eu peguei, mas eu viajo sempre de ônibus. Todos que embarcam aqui na rodoviária interestadual de Brasília escolheram viajar em ônibus cadastrados na NTT, mas ainda tem aqueles que trocam conforto pela economia de dinheiro. E é aí que os riscos de acidente aumentam. Apesar de ser mais barato, o transporte clandestino esconde várias irregularidades, como a falta de segurança dos veículos. Apenas no último final de semana, a Operação Centauro, da NTT, fiscalizou 938 veículos nas rodovias brasileiras. Mais de 60 estavam em situação irregular e foram apreendidos. A fiscalização ocorre em 27 pontos estratégicos pelo país e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Militares dos Estados. Para saber se um veículo de passageiros está autorizado a circular, basta entrar em contato com a NTT pelos canais que aparecem aí na sua tela.